E aí galera, agora nós vamos... Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, agora nós vamos subir um ombro aqui ó, lá pro ombro Essa máquina que tem de bom, ela tem força, você crava a caçamba Vamos deixar voltar, cravou a caçamba, tracionou A bicha vai, ela não enjeita não, essa máquina tem esse porém, ó Pode mandar ver aqui, o reto aguenta puxar ela, junto com a tração, ó Vai embora, eu tô no ombro galera, aqui é a prumo, tá? Só que tem que cravar a caçamba, tem que cravar Volta, agora eu vou fazer o serviço aqui em cima de limpeza desse terreno E devo descer com a rua aqui, ó, ó como é que está, ó Pega a máquina, tá, ó Tá assim, ó, e nós vamos subindo Vamos subindo, fazendo a limpeza aí E aqui com certeza vai ser uma rua Um monte de rentulho, o vizinho jogou do terreno do outro aí Aí não vamos montar no canto aí pra não atrapalhar Porque esse monte de madeira assim, costuma sabe ter o que, né? Prego Vou montar no canto aqui pra me atrapalhar e... Vamos ver que não é fácil isso aí Queima, sei... Vai ficar por aí mesmo, depois paga aqui pra limpar Então é o negócio é o seguinte, galera, ó Cravou a caçamba Ó Cravar a minha caçamba Fica só no dente não, porque não é de arrastar, se ela escapulir Muitas vezes Aí você vai voltar onde você tava Cravei a caçamba, tracionei, levantou a caçamba, ó E vai embora, ó Bicha puxa minha alma Chega pra andar de lado Vai dando uns toquinhos assim, ó Se ela não quiser ir, ó Vai embora Fui Mete a caçamba no chão Mete uma patola Desengrena Continua Ó Já estamos quase vencendo o lombo aqui Então, galera, acompanha o vídeo aí Sai dela, vamos... Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.